Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Boa, pessoal! Se inscreva-se, estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo de Batalha de Nois! E hoje estou aqui com o senhor... Pedro! E aí, galera? Beleza? Que é o senhor Pedro. E aí, meu? Mano, você me mata todo dia, todo dia, mano. Na moral... Senhor Pedrinho Minecraft... HD, X, D, B, R, Tutoriais... E aí, Underline... 720p... 1080 agora, tá ligado? E aí, o cara morre... Games... Ah, mano... Mano... BR! BRXD... BRXD HD... Mine... Mine Underline Craft... Mine Underline Craft... Pedro... BRXD... 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 forte rosto também, que acho que o roxo nunca apareceu... doesar... IzTharch...? Meu Deus Deus... É meu... Ilio Man parece р start mesmo, por acaso... D fi... mas pronto... Tchau pas de81... Que cor... ата... Tem o Hulk Vermelho... Tem o... 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 Como é que se chama? O... O Homem-Aranha Branco... Tem muitos super Himóis muito estranhos, com cores diferentes e tal... Então, hoje nós estamos na partida R start... Vamos dar lá a começar a racism... R start é tão rico que tem armadura de tudo que é cor... É? Posso passar? Pode, vai, vai... 3, 2, 1 e vai sim Oh, Iron Man verde Iron Man verde, filha da mãe, mano Iron Man verde e... Que que saiu? Ih, eu sou o Hulk vermelho Ixi, Jesus Ok, é bom, véi Ah, mano, podia ter saído um Iron Man, né, mano Um Iron Man roxo ou azul ou assim Oh, essa armadura é muito bonita Aff, aff Mano, que armadura é essa, mano? É do Iron Man, fera Que louco, mano, parece que tem entralhadoras na mão É, eu acho que é isso Ai O que você fez? Cliquei num botão, mano Nossa, explode Ai Manjava disso não O que é isto, mano? O que é isto faz? Não sei o que é isto faz Bom, não interessa, ok, vamos lá na barra aquilo Vamos lá começar com a nossa partidazinha De uma vez, porque não estamos aqui A perder o nosso tempo Abrir look e blocos todas, tá bom? Obrigado Tá, beleza É, não vem ruxar na minha ilha, não É Não venhas ruxar aqui, faz favor Eu vou, senão Mano Vai Já tá a vez Dois Um E Começa a partida, vai Olha que filha da mãe, nem peguei mesmo as coisas Vai, vamos Eu contei devagar, mano Vai te lixar Eu contei devagar Calma Chega mais diamantezinho Diamante Diamante Tem que quebrar essa padeira aqui toda vez Diamante, diamante Diamante, diamante Diamante Eu peguei tudo Vai, vai, tontão Quebra aí Filho da mãe, mano Pegou tudo Quebra aí Tipo, somos tão fortes que a lucky potion não nos serve de nada Infelizmente Mano, por que que tu não pegaste nenhum diamante no meio? Porque eu tô contando com a sorte de vir na lucky block Ah é? Pronto Tô deixando você ganhar, você tá percebendo Não deixando ganhar, mas foi assim Mano Tô humilhando você Mano Humilhando? Será? Vamos ver então Será? Que estás humilhando? Você nem matou um zombie gigante com um hit Será mesmo que estás humilhando? Ai, eu acho que não, viu, velho Tá meio complicado a minha situação aqui agora Eu não sei se estás humilhando, mano Vai que estás, né? Não se sabe Pode ser que sim Relaxa aí Que o Iron Man tem um sacode no Hulk nos Vingadores Mano Mas isso foi nos Vingadores Não foi aqui, tá bom? Obrigado Não foi aqui Hulk viu quem quer o fortão Por cima só o vermelho, mano Ah, muda nada, né? Por cima só o vermelhão Esse herói é o maior restart hoje em dia, né? É, mano São todos coloridos, mano Tem todas um monte de cores, mano Sim, velho O cara é... Homem-Aranha, tem um Homem-Aranha colorido É, mano Muito estranho Ai, casa Falei que eu ia ganhar de você 30 diamantes Isso é bom pra você? Ah, mano Ah, mano Isso não vale, mano Ah, mano E aí, vendedor, beleza? Todo dia que a gente tá aqui Eu tava brincar, mano Eu tava brincando Ah, mano Desculpa aí, velho Eu tava brincar, mano Eu tava brincar, mano Mano, minha espada não Devolve, tá aí Mano Dá minha espadinha Tá ali Obrigado Pode ir Nas compras aí É Tá bom Mano O que é? Sai da minha ilha aí, por favor, velho Ah, mano Ah, mano Deixa que eu não mate você com um riche Mano Mano O que é que foi? O que é que foi? Eu tô dando um rolezinho aqui na minha ilha aqui Vê que você não vai vir É? Um rolezinho na tua ilha? Sim É, sério? É, sério que é um rolezinho na tua ilha? É, sério que é um rolezinho na tua ilha? É, sério que é um rolezinho na tua ilha? A sério GG Tá zoando? Aham GGzinho Para, para, para GGzão lindo, gostoso, bonito Já está Deixa eu ver Já está Então, o que é que aconteceu? Mano, o que é muito forte O que é que aconteceu? Ah, Iron Man verde Ah? 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 O que é que aconteceu? Nossa, calma Você não deu GG O que é que aconteceu, senhor Iron Man? Ah? Não, não, não Nada não Aconteceu nada Nada? Nada Eu nem abri os meus looky blocks todos, mano Tu abriste Ah, faltou 8 A mim faltou 12 Nossa, mano Ah! Filho da mãe Véi, na moral O cara não deixou nem Eu só releio, só, mano Então Então o que é que aconteceu? Uhul Deixa eu sair, eu vou dar GG lá Mais? Sério? Vou Eu vou deixar, será? Então vamos ver, então eu vou Você não vou, parceiro Pegando aqui no cor Tá bom Tá bom, então Vamos lá Eu que vou aqui Vou aqui Tudo bem? E aí? Oi Eu vou, mano Eu vou, mano Eu vou, mano Vamos ver, você não vou dar GG Sério Vamos ver, então Vamos ver, então Tá bom Não, mas peraí, no filme Quem ganhou foi o Iron Man, velho Mano, mas foi no filme só Na vida real Ganhou o Hulk Porque o Hulk É mais Jopé Que qualquer outro super-herói aqui Sem ser o Superman Lógico que não, lógico que não Pega o Superman contra o Hulk Vamos ver quem ganha Super-Homen é difícil É Mas Mano Sem ser o Super-Homen Esqueço lá isso, mano O Hulk tem Mano Um Hulk parece que tá voado, mano É absurdo Nossa Pior que o Hulk é forte mesmo, mano Sério Ou é assim da hora Se a gente faz em cada pulo Do Hulk e destruir seus blocos Tá ligado É, mano Era louco Mas, mano Espera então que vocês tenham gostado Desta partida aqui De Batalha de Heróis Foi uma partida mais pequenina até Eu acho Não sei quanto tempo é que tem Esta partida, mas tudo bem Espera então que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favoritem se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isto, pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favoritem, comentem E até a próxima Fiquem bem E até a próxima E até a próxima